Bom dia a todas e a todos. Estamos em condições de dar continuidade à nossa reunião do dia de hoje, depois da audição à DECO Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Vamos agora iniciar a audição do Presidente do Conselho de Administração da ECP, Comboios de Portugal, acerca dos salários em atraso nos trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias. Tema este e a audição esta, a requerimento do PCP. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno Freitas, Presidente do Conselho de Administração da ECP e o Dr. Boris de Oliveira, que o acompanha nesta audição, adjunto do Diretor Jurídico da ECP. Naturalmente cumprimentá-los e dar-lhes as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar, mesmo que digitalmente. A nossa garelha de tempos prevê uma intervenção inicial da entidade ouvida, neste caso a ECP, de 5 minutos, depois uma primeira ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, com resposta imediata da entidade ouvida, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a resposta da entidade ouvida será no fim de todas as intervenções e com o mesmo tempo usado, pela totalidade dos grupos parlamentares, e uma terceira ronda, se inscrições houver, por cada Sr. e Sr. Deputado inscrito de 2 minutos, cabendo resposta final à entidade ouvida de 10 minutos. Estão-me a fazer várias interpolações à mesa? Se calhar enganei-me, digam-me, por favor. 5 minutos? Não. Se me enganei, eu disse 5, mas talvez me tenha enganado. Bom, então se me enganei, a intervenção inicial é de 5 minutos. Não. Ontem nós criámos, não. Vamos lá ver. A grelha que acabei de ler é a grelha regimental. E, portanto, é aquela que se aplica a esta audição. A grelha que aplicámos ontem resultou de um consenso entre os grupos parlamentares, atendendo que havia vários requerimentos, e que se aplicássemos a esta grelha, então a nossa audição de ontem prolongava-se por muitas e muitas horas. Sim, Sr. Deputado, começa o PCP como autor do requerimento. A grelha que está aqui, retirando o erro onde referi 7 minutos para a intervenção inicial, e que são apenas 5, a grelha que está aqui é aquela que decorre do nosso regimento. Portanto, quanto a isso não há dúvida. A grelha de ontem é que foi uma exceção, atendendo aos vários requerimentos em causa. Bom, assim sendo, Sr. Engenheiro Nuno Freitas, 5 minutos para a intervenção inicial, faz favor. Antes de mais, bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, portanto, a CP vem a esta audiência, nós estamos disponíveis para responder a todas as perguntas que entenderem. Eu, como sou engenheiro, provavelmente usarei uma linguagem que não é exatamente a linguagem jurídica, mas, de qualquer maneira, comigo tenho aqui o Dr. Boris Oliveira, que é o diretor adjunto do Departamento Jurídico da CP, que poderá ajudar em qualquer questão mais de maior detalhe. Nestes 5 minutos, que é muito rápido, eu não gostaria de malogar muito, e de, resumidamente, e como introdução a este tema, fazer uma resenha muito rápida sobre o que se passou. Nós tínhamos contratos com o Ambiente e Jardim que estavam a correr bem. Começaram a ter problemas em junho, problemas esses que foram imediatamente resolvidos. em julho, as contas e créditos da Ambiente e Jardim foram arrestados à ordem de um tribunal. Por essa razão, a empresa deixou de pagar salários, como sabem. A CP teve que resolver o contrato com o Ambiente e Jardim para resolver este problema. Teve que lançar um procedimento urgente, porque não contávamos ter este contratempo, portanto, e estávamos a falar de serviços importantes para o normal funcionamento do serviço ferroviário da CP. A CP teve que lançar um procedimento urgente para garantir a transmissão dos trabalhadores e que eles receberiam os salários e a atividade continuaria sem perturbações de maior. Portanto, isso foi conseguido. Neste momento, temos a atividade praticamente normalizada. Eu diria mesmo que quase totalmente normalizada. E, pronto, e nesta fase ficar-me-ia por aqui e estamos disponíveis para responder a tudo o que acharem relevante. Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Freitas. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Como autor do requerimento, inicia o grupo parlamentar do PCP. Na pessoa, Sr. Deputado, Duarte Alves. Por favor, Sr. Deputado, sete minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria... Não, mas desculpa, há aqui uma confusão. Aqui não são cinco minutos, aqui são sete. Na intervenção inicial da entidade ouvida é que são cinco minutos. Há pouco se disse sete na intervenção inicial, deveria ter dito cinco. Mas nas intervenções dos grupos parlamentares, a primeira ronda são sete. É o que diz a nossa grelha de tempos. Ok? Sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno Freitas e também a equipa que o acompanha. E nós, enfim, pedimos este requerimento a 1 de setembro sobre o tema dos trabalhadores que prestam serviço na CP e que limpam os comboios da CP. Entretanto, não podemos passar ao lado daquilo que é a condição em que o Sr. Engenheiro Nuno Freitas aqui nos chega a esta comissão como demissionário da CP, como diretor da CP. E, portanto, não podemos passar ao lado dessa questão, embora o tema da audição seja outro. E queríamos dizer que compreendemos bem a frustração de haver investimentos e contratações que estão planificadas, que estão aprovadas e que não são aplicadas por bloqueio por parte do Ministério das Finanças. Compreendemos bem a frustração dessas dificuldades porque, aliás, temos denunciado aquilo que tem sido a execução do orçamento por parte do Governo, em que se preocupa mais com o déficit e com a obsessão pelo déficit do que propriamente no cumprimento daquilo que são as medidas que estão no orçamento, designadamente investimentos e contratações. E, portanto, percebemos as dificuldades que têm existido e combatemos essa perspetiva que o Governo tem tido, que acaba por dificultar não só a CP, como muitas outras empresas públicas e muitos investimentos que ficaram por fazer porque se põem à frente da necessidade de se realizar esses investimentos outros critérios e que são critérios que bloqueiam, muitas vezes, a atividade das próprias entidades. O motivo pelo qual está aqui hoje é outro. É um motivo que não depende diretamente destas questões orçamentais, no entanto, também tem uma relação com aquilo que são os constrangimentos que são colocados pela tutela às empresas públicas. Desde logo, a incapacidade que muitas vezes é promovida pela própria tutela em assegurar a contratação de trabalhadores, leva àquilo que é a raiz do problema destes trabalhadores da limpeza dos comboios, que é, precisamente, o recurso sistemático ao outsourcing e a empresas que acabam por prestar o serviço em vez da integração destes trabalhadores na própria CP. E essa, para nós, é uma questão fundamental e que justifica plenamente, a propósito desta situação dos salários em atraso, questionarmos, mais uma vez, as razões pela qual estes trabalhadores não são integrados na própria CP. Nós ontem tivemos aqui a audição da Infraestruturas de Portugal em que foi dito que o serviço de limpeza das estações não era a atividade core, não era uma atividade central da IP na parte ferroviária. O que é estranhíssimo, a limpeza das estações ferroviárias não ser considerada uma atividade central da entidade que gera as estações ferroviárias. E, em relação à CP, também podemos questionar porque é que estes trabalhadores não são integrados, uma vez que até as próprias notícias que saíram no dia em que foi convocada à greve mencionavam que os comboios poderiam parar se não fosse feita a limpeza dos comboios. Então, se os comboios param, se não houver limpeza, é sinal que, claramente, esta é uma atividade central e que deve plenamente ser integrada estes trabalhadores na própria CBC. Sabemos que esta, muitas vezes, é uma decisão que esbarra na incapacidade de integrar por parte de orientações da tutela, mas, precisamente por isso, questionamos e queremos ouvir aqui a CP quais as razões que levam a que estes trabalhadores que todos os dias prestam serviço nos comboios e limpam os comboios da CP não sejam integrados na própria empresa e estejam através destas empresas que depois levam sempre a situações como aquelas que temos assistido. Porque o problema com o ambiente e jardim começou ainda em maio quando começaram os salários a não ser pagos atempadamente e agora, em julho e agosto, os trabalhadores desta empresa ficaram dois meses sem receber salário. E é preciso nós termos noção de que, nesta situação em concreto, em que os salários são baixíssimos, nós estamos a falar de um drama social que é gravíssimo. Nós estivemos em contato com os trabalhadores que prestam serviço à CP e estamos a falar de dramas sociais gravíssimos por não verem o seu salário ao fim de dois meses de estarem a trabalhar e não verem o seu salário ao fim de um mês quando estamos a falar de salários que já de si são muito baixos. E, portanto, nós gostaríamos de questionar como é que a CP acompanhou esta questão. Como é que a CP vai garantir o pagamento destes salários? Nós sabemos que, entretanto, como já referi na sua intervenção inicial a CP já rescindiu o contrato com o ambiente e jardim e estes trabalhadores, entretanto, passaram para uma outra empresa pelo menos aqui na região centro, que se chama Iluso. E que aquilo que gostaríamos de saber é se há garantias de que os trabalhadores vão receber os salários em atraso. Sabemos que alguns trabalhadores já receberam parte do salário mas não receberam ainda a totalidade dos salários que têm em atraso nem o subsídio de férias que precisam de receber. É importante terem garantias e quando é que esses salários serão pagos porque não basta as garantias, é preciso que os salários sejam pagos atempadamente porque as pessoas têm essas dívidas e têm as suas despesas, naturalmente, que têm que dar resposta. E depois queremos também questionar a CP relativamente à própria situação atual dos trabalhadores porque estes trabalhadores estão contratados neste momento por esta empresa chamada Iluso. Há dúvidas e gostaríamos também de questionar a CP sobre se esta empresa tem alguma relação com a anterior, se há alguma relação em termos de acionistas, em termos das pessoas que estão na gestão entre Iluso e Ambiente e Jardim. Era importante que isto fosse esclarecido e que a própria CP tenha esclarecido essa questão quando contratualizou com a nova empresa. Temos recebido também denúncias de que estes trabalhadores não têm material, não há infraestrutura, não têm fardamento, têm apenas um colete e continuam a utilizar as suas roupas pessoais para fazer o trabalho de limpeza dos comboios. Ora, isto é inaceitável no setor das limpezas não haver fardamento para os trabalhadores e, portanto, até gostaríamos, a propósito de isto, questionar se esta empresa Iluso é do ramo, se esta empresa é uma empresa do setor das limpezas porque, de facto, não prestar o fardamento aos trabalhadores necessário para poderem trabalhar em condições de segurança e em condições de higiene é verdadeiramente estranho e gostaríamos também de saber que acompanhamento é que a CP faz dessa questão. E depois, também gostaríamos de questionar relativamente à própria greve que aconteceu e que nós recebemos também denúncias de que houve pressões por parte de pessoal ligado à CP, dirigentes da CP, no sentido de impedir o direito dos trabalhadores de fazerem greve e de procurar condicionar, através de ameaças, esses trabalhadores que pretendiam fazer greve porque estavam sem receber salários há dois meses e, portanto, tinham todas as razões para fazer greve e ainda bem que a fizeram porque isso também deu maior atenção a este problema. Além disso, neste momento que os salários já estão parcialmente a ser pagos, só em parte e não na sua totalidade, também temos recebido informações de que os trabalhadores que fizeram greve não estão a receber o adiantamento que foi feito por parte desta empresa que agora tem o contrato. Ora, isto é completamente financeiro. Para terminar, por favor. Chegaram 7 minutos. Mas também queremos questionar sobre isto. Porquê é que estes trabalhadores que fizeram greve estão a ser prejudicados face aos que não fizeram greve? E, por fim, voltar à questão que para nós é essencial. Porquê é que estes trabalhadores não são integrais na própria CP? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Nuno Freitas, faz favor, 7 minutos. Bem, eu vou tentar responder à maioria das perguntas. Foram muitas. Espero ter tempo para todas. Mas eu aproveitaria, se calhar começaria por aí, com 7 minutos já me daria algum tempo. E, provavelmente, conseguirei, com isto, responder à maioria das perguntas. Indo a uma resenha histórica, um bocadinho mais detalhada, este problema surge à CP pela primeira vez em junho. Em junho, e não em maio, a CP tem notícia de atraso no pagamento de salários. Foi imediatamente convocada a Ambiente e Jardim, que informou que era uma situação passageira, que era uma execução fiscal que tinha sido mal entendido e que essa execução fiscal tinha sido resolvida. Isto para dizer que, antes desta altura, antes de junho, estava a correr tudo dentro do que estava planeado e previsto, inclusivamente, uma das, um dos objetivos estratégicos que nós tínhamos definido na CP, de que o comboio aparece limpo, estava a correr bem, os comboios andavam limpos, os comboios andavam desinfetados, os comboios andavam sem grafites e a parte da limpeza estava a correr muitíssimo bem até essa altura. Portanto, a CP, para esta altura, tem a informação dos atrasos, uma situação passageira, uma execução fiscal, um mal entendido e foi resolvido e os salários foram pagos em meados de junho. A Ambiente e Jardim apresentou as certidões confirmando que tinha a sua situação tributária e perante a Segurança Social regularizada, a CP, e a CP comunicou à Ambiente e Jardim que a situação não se podia repetir, em primeiro lugar porque é uma ilegalidade, em segundo lugar porque havia, era um incumprimento contratual e o assunto ficou resolvido por aí. Em julho, com tudo resolvido, a CP é notificada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa que na sequência de um pedido do Ministério Público os créditos da Ambiente e Jardim tinham sido arrestados, devendo ser depositados à ordem do Tribunal. A CP tomou a iniciativa e informou o Tribunal dos contratos vigentes e dos créditos contratualmente devidos à Ambiente e Jardim e que estes seriam devidos desde que prestados os respectivos serviços, como é óbvio. Alerta, alertou também na altura o Tribunal que o arresto total dos créditos colocaria em causa o pagamento dos salários pelo Ambiente e Jardim e poderia levar à interrupção dos serviços, como foi dito, do transporte ferroviário. A Ambiente e Jardim, na altura, informou-nos que requeriu a libertação de verbas para pagamento dos salários em junho, de julho. A CP tinha também a informação da Ambiente e Jardim, nessa altura, de que os pagamentos dos trabalhadores e fornecedores, não só os da CP, mas de todas as outras empresas, para quem trabalharia ou trabalhava naquela altura a Ambiente e Jardim, estavam assegurados para dois meses. Ou seja, que a Ambiente e Jardim teria tesouraria para assegurar estes dois meses, os pagamentos durante estes dois meses. No fim de julho, a CP foi surpreendida com o pagamento, pegou o não pagamento dos salários. Portanto, em Agosto, a Ambiente e Jardim informou a CP que o tal requerimento que tinha feito ao Tribunal é deferido e os salários iriam ser pagos, mas acontece que o Ministério Público recorre para o Tribunal da Relação de Lisboa, decisão que ainda se aguarda nesta altura, e a Ambiente e Jardim não consegue pagar os salários. Portanto, a Ambiente e Jardim, a seguir, comunica à CP que a situação, que a CP, na altura, comunica à Ambiente e Jardim que a situação, se a situação não for resolvida e os salários pagos, procederá à resolução dos contratos. Entretanto, a CP pede autorização tutelar para a despesa, para a despesa, para a contratação de outras empresas, começa a trabalhar numa alternativa, porque teria que começar imediatamente a trabalhar numa alternativa uma vez que havia risco nesta situação, precisamente para fazer uma contratação ao abrigo do CCP de urgência imperiosa, com um prazo em que encurta fortemente o prazo necessário para o novo procedimento. A CP antecipou-se logo estas situações todas, começou a fazer consultas preliminares ao mercado, para garantir que o preço base seria suficiente para que a consulta não ficasse deserta, porque é, porque seria, alongaria este período e teria consequências relevantes. Entretanto, o sindicato que representa estes trabalhadores emitiu um pré-vise-greve, a situação não foi resolvida e mesmo no final de agosto, salvo erro no dia 30 de agosto, chegou a autorização tutelar para o compromisso plurianual, para a CP poder realizar a despesa. A CP efetou a resolução destes contratos com o Ambiente e Jardim, fez a consulta prévia e adjudicou o serviço em dois dias, acabando com a greve e fazendo a transmissão dos trabalhadores para a nova empresa. Portanto, isto são coisas, quando estamos a falar há um mês, ainda não passou um mês sobre este período, são, estas mudanças levam-se um tempo a organizar, mas a informação que eu tenho neste momento é que a situação está a ficar estabilizada. inclusivamente a CP, atendendo à dificuldade dos trabalhadores, organizou ou arranjou vouchers de transporte para vários trabalhadores, precisamente para minimizar o impacto que esta situação poderia ter na vida dos trabalhadores, e falou com as novas empresas para pedir, para solicitar, se poderiam antecipar o pagamento dos salários de setembro, enquanto não se resolvia as situações anteriores, coisa que nós sabemos que pelo menos parcialmente está a acontecer, pelo menos nos casos mais críticos. Em relação à pergunta que fez se esta empresa tem alguma relação com a empresa anterior, da informação da CP, não, pelo menos não consta nada da certidão permanente que nos foi apresentada. Quanto à greve, desconheço totalmente essa pressão, aliás a CP é uma empresa que lida frequentemente com situações de greve, e que eu saiba, há sempre situações pontuais, naturalmente podem acontecer em empresas com 4 mil trabalhadores, ou cerca de 4 mil trabalhadores, e eu não vou negar que não possa ter acontecido uma coisa, uma situação pontual qualquer que não passe disso, não é? Agora, que seja conhecimento do Conselho de Administração, ou que seja o meu conhecimento, não tenho conhecimento de nenhuma irregularidade, aliás, penso eu que irregularidades desse tipo estão protegidas pela lei, portanto, tenho dúvidas que alguém se pudesse aventurar por caminhos dessa natureza. Quanto à ingressão destes trabalhadores nos quadros da empresa, eu diria que essa é uma questão de opção de gestão, há empresas que funcionam bem com subcontratação deste tipo de serviços, há empresas que funcionam bem com estes serviços integrados, quando nós chegámos à CP, esta não era um problema que nós tínhamos, aliás, uma vez que estamos a falar de pessoas, praticamente todos os problemas que nós temos na CP envolvem pessoas, portanto, tanto trabalhadores da Ambiente de Jardim como trabalhadores da CP, portanto, todas estas questões envolvem sempre pessoas, portanto, como eu estava a dizer, há empresas que funcionam bem com subcontratação, há empresas que funcionam bem com os serviços integrados, essa era uma questão que não era um problema quando chegámos à CP, também como eu comecei a dizer, estava tudo a correr bem. Se você quiser, para terminar, por favor, já passou o tempo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Freitas. Acabo agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado, Carlos Silva, julgo eu. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, saúdo a todos os colegas, saúdo o Sr. Presidente da CP, o Engenheiro Nuno Freitas, e comece exatamente por aqui, eu penso que durante o seu mandato, enquanto Presidente da CP, não houve oportunidade, portanto, também tivemos em pandemia, de pessoalmente estar connosco no Parlamento, faço-lhe aqui essa saudação, mas também sabendo nós que está de saída, lamentavelmente não vamos ter a oportunidade, e o ter por cá mais vezes, para debater este tema da ferrovia com toda a profundidade. E, portanto, saudá-lo pelo seu mandato, penso que foi um mandato com muito trabalho, houve dinâmicas próprias na CP que evoluíram no sentido positivo, ao nível, por exemplo, das oficinas de manutenção, temos que reconhecer isso, portanto, fica aqui o nosso reparo positivo a essa evolução, no entanto, enquanto Presidente de uma estrutura que pretende servir a mobilidade dos cidadãos, houve falhas que continuaram a subsistir, e provavelmente não teve tempo para colmatar, e nessa circunstância, portanto, é lamentável, diria, que não possa continuar no cargo. Registo, com alguma surpresa, que para quem tem grandes dificuldades em adquirir rodas para os comboios, conseguiu, num espaço de tempo, diria, record, montar um concurso público, ou não foi um concurso público, um ajuste direto para a contratação de todos os trabalhadores que fazem a manutenção, tratam da higiene, da solidariedade, daquilo que são os equipamentos da CP na sua globalidade. E, portanto, uma primeira nota que eu gostaria de deixar é de qual foi a dimensão deste contrato. Eu sei que é um contrato por um ano, quanto é que este contrato importa para compararmos, de alguma forma, este contrato com as dificuldades de aquisição de rodas que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos ontem referiu ao país que, ao que parece, estavam impedidas de ser compradas pelo congénero das finanças do Ministro Leão. E, portanto, esta era uma nota importante do contrato. Indo diretamente ao tema da substituição da empresa, porque é o que está em cima da mesa, neste momento já não estão as questões laborais, essas estão defendidas por lei, esta mudança de empresa no tratamento destas instalações e dos equipamentos dos comboios. Eu pergunto se no novo contrato de serviço se foram verificadas com alguma cuidado a questão das frequências. O Sr. Engenheiro disse há pouco que durante os últimos tempos não teria havido problemas. Obviamente, estivemos em pandemia, os comboios estavam parados, aqueles circulavam circulavam com limitações, portanto, é natural que no último ano não tivesse havido grandes problemas de higiene e cilibridade. Mas eu não deixo de realçar que até à pandemia os comboios circulavam que era uma desgraça. Ou seja, eu recordo-me de ir para o Porto no Alfa e não se puder entrar na casa de banho porque ela não tinha sido mantida da viagem anterior que o Alfa tinha feito. o lixo era mais do que muito. Eu sei bem que as estações não têm a ver convosco, têm a ver com a IP. No entanto, há uma nota que eu não queria deixar de contribuir para a reflexão é até que ponto o facto de muitas as estações as respectivas casas de WC, as casas de banho, serem protejadas. Eu recordo-me que em Campanhã alguém que chega para ir com algum tempo de antecedência para tomar o comboio ou incentivar a Polónia tem que ter uma moeda de um euro porque se não tiver um euro ou uns 50 cêntimos não pode dirigir-se à casa de banho. E isso naturalmente cria pressão sobre o comboio e naturalmente cria também pressão sobre os cafés das redondezas. E portanto, bem, não sei até que ponto isso pode ser discutido com a IP de forma a contribuir. O Presidente da IP esteve cá ontem e passou-me não lhe coloquei esta questão. Mas eu ia diretamente ao assunto portanto da questão eu pergunto-se até que ponto neste novo contrato melhoraram a frequência de limpezas até que ponto melhoraram também os níveis de serviço que estas empresas devem apresentar era no essencial isto relativamente ao novo contrato. Quanto, e para terminar que já vou longo, quanto à proteção dos salários e dos subsídios de férias que estavam em atraso. Ou seja, a CP foi expedita em arranjar uma solução que terminou com a greve e agora respalda-se nas entidades oficiais relativamente ao ressarcimento desses salários que estão em atraso e desses subsídios de férias. É evidente que para famílias cujo rendimento não é muito isto é um factor muito importante ainda para mais algumas delas estiveram há alguns meses sem receber. E portanto, não sei até que ponto, até por uma questão de empenhamento das próprias pessoas de mobilização das próprias pessoas até que ponto a CP não poderá contribuir para uma resolução mais acelerada desta situação. Portanto, é uma nota que lhe deixo. E depois pergunto para terminar mesmo se foi feita alguma denúncia à ACT se já têm conhecimento de algum relatório porque este tema nestas situações apesar de, como disse há pouco este setor está produzido por lei porque na mudança do estabelecimento os trabalhadores são transferidos por seu direito para a empresa que retoma esse contrato acontece é que sabemos que existem sempre dificuldades acrescidas e portanto a ACT tem aqui um papel fundamental. Quanto à questão da integração na empresa o senhor engenheiro disse bem é uma pessoa estratégica naturalmente que o estado de saída não quererá tomar posição sobre isso mas de acordo com a sua experiência e a experiência que teve eu pergunto-lhe se este setor é pessoal core ou não core para a própria CP. Eu acho que é porque a CP apresentar um serviço de qualidade com higiene eu penso que é meio caminho andado para que as opções de mobilidade passem pelos comboios e eventualmente possa ser colocado o transporte pessoal ou outro tipo ou avião portanto eu penso que a questão da higiene da celebridade da limpeza será muito importante para o futuro de qualquer empresa neste caso concreto da CP enquanto transportador público. Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Higiene Nuno Freitas faz favor 7 minutos Eu vou tentar mais uma vez também tocar nos pontos que foram falados mas estão tantos e o âmbito é tão é tão alargado que dificilmente conseguirei se calhar tocar em todos A primeira coisa relativamente à limpeza dos comboios evidentemente que a limpeza dos comboios a frequência da limpeza dos comboios é uma frequência que está definida que é adequada e que esta adequação assenta em critérios objetivos portanto a frequência era é adequada Durante a pandemia eu peço desculpa em discordar mas nós fizemos centenas de milhares de infecções durante a pandemia nos comboios portanto nós montamos uma uma campanha de limpeza absolutamente extraordinária e fora de normal durante durante a pandemia e evidentemente quando me fala de um caso do 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 alfa que não estava limpo ou que a casa de banho não estava a funcionar são coisas que acontecem porque para fazer uma pequena ideia dentro de uma casa de banho de um pendular há há três microprocessadores portanto são coisas altamente sofisticadas e às vezes há varias e a casa de banho pode perfeitamente estar fora de serviço agora posso lhe dizer que os alfas são limpos portanto tem uma tem uma uma cadência de limpeza tem uma limpeza ligeira no fim de todas as viagens e tem uma limpeza profunda no fim do dia a CP também tem índices de satisfação e inquéritos a clientes e os índices de satisfação dos clientes da CP naquele respeito à limpeza são altos e eu quando estou a dizer altos são na casa dos oito pontos em dez também há uma coisa que é que é verdade que muitas vezes a indicação de que críticas que se fazem à CP e de que a CP trabalha mal e etc e que não prestam serviço como deve ser também dos estudos de satisfação de clientes que nós temos também é é evidente que esta insatisfação entre aspas é muito maior entre quem não anda de comboios quanto comparado com quem anda de comboio portanto as pessoas que realmente experimentam o serviço e andam de comboio têm níveis de satisfação elevados no que diz respeito à limpeza dos comboios quanto quanto à a questão do CORE eu vou comentar agora também um bocadinho para falar antes disso relativamente acho que foi o seu deputado que perguntou qual tinha sido o preço o preço o preço o concurso que foi lançado portanto foi um ajuste com consulta prévia portanto foram consultadas sete empresas e o preço base foi cerca de 5.3 milhões e adjudicado à volta dos 5 milhões na totalidade e adjudicado a quatro empresas eram oito lotes e estes oito lotes foram divididos por quatro empresas evidentemente que passou um mês ainda estamos numa fase de adaptação volto a referir que a informação que tenho é que estamos a normalizar está a caminhar no sentido certo e que está a normalizar quanto à questão core obviamente que nós podemos considerar se quisermos que tudo é core numa empresa como é óbvio nós estamos a falar aqui da limpeza que é core mas também há fabricantes de peças que também que se deixarem de fornecer a CP que também é core a CP também passa então também deveríamos comprar essas empresas provavelmente isto é para levar a um extremo e deveríamos comprar todas as empresas que participam na cadeia de valor da CP portanto eu volto a dizer que estas questões são uma opção de gestão e volto a referir que conheço empresas e na área ferroviária que trabalham muito bem com subcontratação e trabalham muito bem com a atividade integrada nós estamos a dizer que é core mas salvo erro por exemplo a TAP também não tem as pessoas que entram para limpar os aviões da TAP acho que não dizem TAP também portanto eu pessoalmente posso dizer que conheço muito bem os caminhos de ferro suíços por exemplo os caminhos de ferro suíços a limpeza está integrada no serviço e o serviço recorre bem mas estamos a falar de um país que tem um contexto completamente diferente do da CP é um sítio onde funciona bem no caso da CP em que temos uma situação oposta em que a CP tem neste momento este serviço com subcontratado até junho como vinhamos a referir com a melhoria da situação da limpeza do material circulante e inclusivamente com os índices de satisfação dos clientes no que diz respeito à limpeza a CP também estava a trabalhar bem portanto isto para dizer que esta é uma discussão que é que tem que ser analisada com algum cuidado não penso que se possa discutir assim aqui em sete minutos ou em duas horas ou três horas se faz sentido integrar se não faz sentido integrar é preciso perceber o contexto é preciso perceber envolvente toda a CP e como eu disse quando este conselho de administração chegou esse não era um problema tínhamos outros problemas portanto devo confessar que nem refleti sobre esse problema estava a funcionar bem continuamos a funcionar como estava eu não sei se respondi às perguntas todas não sei se falta alguma coisa foram muitas perguntas que também foram feitas mas como comentário eu não percebi se são perguntas são comentários não sei se têm algum tempo se querem especificar alguma coisa que eu vou dizer está no limite do tempo mas terá mais oportunidades de usar da palavra sim senhor cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PS senhora deputada Cristina Mendes da Silva faz favor sete minutos muito obrigada senhora presidente cumprimento os meus colegas e cumprimento de uma forma especial o engenheiro Nuno Freitas presidente do conselho de administração da CPM e doutor Bórias de Oliveira adjunto de diretor jurídico da CPM desde já dar-lhes parabéns pelo mandato e desejar boa sorte para o seu futuro e focava-me no tema que nos traz aqui hoje é esta audição para o Partido Socialista eu julgo que é importante ficar bem patente e já ontem tive a oportunidade de também fazer esta intervenção junto do senhor presidente das infraestruturas de Portugal que para nós é muito importante quer a situação dos trabalhadores quer realmente o serviço prestado temos clara evidência que a questão da gestão cabe realmente às empresas e achamos que se forem assegurados os salários e a condição de vida de todos os trabalhadores e se o serviço público for bem prestado que estaremos a falar de uma situação normal e de uma situação possível de haver uma opção de gestão até de uma gestão diferenciada dependendo do local uma vez que estamos a falar de uma empresa que percorre o país todo e que tem realmente nos grandes centros urbanos as suas estações com a possibilidade de recursos humanos até com alguma facilidade mas depois também estamos a falar de linhas que percorrem as zonas menos populacionais e que temos que ter em conta que não é tão fácil de deslocar trabalhadores e será que realmente o recurso local o mais fácil de se conseguir e empresas que estão vocacionadas para recrutamento pessoal terão aqui se calhar alguma facilidade e até da oportunidade de empregabilidade para as pessoas das diferentes localidades onde realmente a linha atravessa no nosso país em segundo lugar gostaria também de faça o que aconteceu com esta empresa foi realmente mal o que aconteceu mas também foi perceptível pelas palavras do senhor presidente engenheiro Nuno Freitas que a CPE acompanhou desde o início todo o processo e que dentro de toda a legalidade conseguiu salvaguardar os interesses dos trabalhadores não totalmente porque o ideal seria nunca ter havido um salário em atraso mas julgamos que a situação foi acalculada no entanto eu gostaria de questionar ainda o senhor presidente se nos podia dizer efetivamente o que é que a CPE do ponto de vista jurídico conseguiu fazer com a empresa cessante para cautelar que os trabalhadores realmente vão receber tudo o que têm direito mesmo atrasado que seja e se no contrato que foi feito com as novas empresas no caderno de encargos se foi colocada esta preocupação de forma bem explícita depois também gostaria de fazer uma pergunta em relação ao futuro da CPE se bem que eu acho que aqui é uma pergunta um bocadinho difícil mas que julgo que a resposta também poderá ter a ver com tudo o que o Conselho de Administração falou e coacionou para um futuro para a CPE que é a questão da CPE ser uma entidade pública e de o potencial humano e as pessoas independentemente dos setores independentemente de fazerem parte da empresa ou de serem um outsourcing a fazer esse contrato se para a CPE é importante esta nova oportunidade que nós temos com o PRR no que diz respeito à formação do potencial humano das pessoas e da aposta que é de um emprego digno de um emprego remunerado onde realmente para a empresa que é uma empresa que pode ser exemplo de boas práticas para outras empresas para o nosso país que além de contratar muita gente não deixa de ser uma empresa com responsabilidades acrescidas se realmente esta aposta nas pessoas está nas linhas de orientação no futuro da CPE para terminar dizer algo que me parece importante a questão de ser outsourcing ou não ser outsourcing é uma falsa questão porque independentemente das empresas serem privadas ou públicas eu acho que para o Partido Socialista é importante que todas as entidades patronais tratem bem os seus trabalhadores e por isso para nós o quadro legal teria que realmente tem que funcionar e à partida não podemos responsabilizar uma empresa pelas coisas mais que acontecem quando outros empresários não fazem aquilo que está previsto na lei e na constituição do nosso país que sendo um país em plena democracia julgamos que todos devem cumprir e por isso aqui apenas me restava dizer que era importante que todas as empresas sejam públicas ou privadas de grande dimensão ou mais pequenas que tenham realmente uma responsabilidade acrescida e que tratem bem os seus trabalhadores que lhes paguem o que devem a horas e com uma preocupação extrema porque qualquer empresa independentemente da importância das condições físicas e dos recursos que tenham não há recurso mais importante que o potencial humano muito obrigada Obrigado Sra. Deputada Sr. Engenheiro Nuno Freitas 7 minutos para responder por favor Ora bem relativamente ao assunto era importante dizer que a CP fez tudo o que estava ao seu alcance para defender os trabalhadores a revolução destes contratos tem procedimentos concretos que também são obrigatórios e que são e que são complexos até para a CP não correr o risco de mais tarde poder a vir a vir ser incomodada porque porque não seguiu todos os procedimentos necessários para a resolução de um contrato deste time evidentemente que para nós era importantíssimo que a defesa dos trabalhadores e que tudo fosse normalizado sem os trabalhadores que são o elo mais fraco pudessem ser prejudicados eu volto a dizer que o assunto está a evoluir positivamente portanto os salários de junho foram pagos os salários de julho aguardam decisão do Tribunal da Relação para serem pagos na sequência do recurso do Ministério Público portanto o dinheiro para pagar existe está à guarda do Tribunal e a CP tem informação da Ambiente Jardim que logo que seja levantado o arresto e que haja uma decisão tribunal que pague os salários de julho os salários de agosto foram pagos já também os salários de setembro como disse há bocado houve adiantamente para os casos de maior necessidade e estão garantidos com as novas contratações de que vão ser pagos portanto neste momento o problema existe está circunscrito aos salários de julho que aguarda a decisão de tribunal e cujo dinheiro está à guarda do tribunal a CP pagou os serviços teve que pagar os serviços a uma conta que estava à guarda do tribunal porque os serviços foram prestados e o dinheiro neste momento está na mão do tribunal e mais uma vez à semelhança do que aconteceu em agosto a situação dos trabalhadores é a situação é o ponto mais importante nesta decisão de libertação aliás segundo sabemos o dinheiro que será libertado será único exclusivamente para pagar os salários dos trabalhadores quanto ao PRR evidentemente que o PRR poderia ser uma enorme oportunidade para a CP para se modernizar só que a CP tem um problema nós andamos a trabalhar muito perto com as entidades IAPMEI com PET Ministério das Finanças Ministério da Economia Ministério das Infraestruturas precisamente para vermos se a CP pode concorrer algumas oportunidades e alguns programas que poderiam ajudar fortemente a CP contudo como é público a dívida da CP não foi saneada nestes dois anos e meio em que fizemos todas as tentativas para que este saneamento da dívida histórica da CP e quando me refiro a dívida histórica que é a dívida verdadeiramente histórica da CP não é este tempo portanto neste tempo não foi possível sanear a dívida da CP e acontece que o rácio da autonomia financeira da CP neste momento não permite com que a CP possa concorrer a ajudas desta natureza nós estamos a tentar trabalhar para ver se a CP pode ser considerada administração pública e aí teríamos mais facilidades mas todas as informações que temos e os contactos que vamos fazendo é que a CP é considerada uma empresa desta maneira a CP só poderá concorrer a estas coisas como end user como utilizador final e não poderá participar em protótipos e estruturações e modernizações não podendo participar com uma administração pública poderá ter alguma dificuldade nós ainda estamos a tentar resolver isto porque de alguma forma vão nos informando que a CP cai aqui numa zona cinzenta eu não vou entrar em pormenores jurídicos porque não tenho habilitações para dizer porque é que é uma zona cinzenta portanto as pessoas que eu tenho a trabalhar comigo nesta área têm tido essa informação em que não se sabe bem se a CP cai em administração pública ou empresa já temos algumas entidades que nos dizem é empresa sendo empresa não cumprindo o rácio de autodomínia financeira a CP não pode concorrer à grande maioria destes programas eu não sei se ficou alguma pergunta a responder acho que esta era as duas principais quanto também ainda quanto à proteção dos trabalhadores caso no caso de haver algum problema com este com este valor de julho que neste momento está a guardar a decisão do tribunal e que está à guarda do tribunal poderíamos dizer que podemos dizer também que a nova entidade também tem responsabilidade sobre o salário em atraso e a lei tem mecanismos próprios para resolver estes problemas e estas responsabilidades portanto nós temos nós tivemos um problema que foi muito maior conseguimos resolver um problema com o qual não contávamos porque este arresto aparece sem aviso prévio como é óbvio não é conseguimos resolver um problema complexo em pouco mais do que um mês temos esperanças que tudo isto se resolva mas neste momento só temos dependente do salário de julho todos os outros já estão resolvidos penso que não tenho mais nada para dizer neste momento Muito obrigado senhor engenheiro cabe agora a vez ao grupo parlamentar do bloco de esquerda senhora deputada Isabel Pires sete minutos faz favor Obrigada senhor presidente complementar o engenheiro Nuno Freitas do doutor Boris de Oliveira e passar diretamente para o tema que nós temos em mão eu iria começar com enfim algum enquadramento ou algumas considerações até sobre a própria empresa Ambiente e Jardim que é uma empresa que esteve e está em vários em vários setores públicos não apenas na CPE e na IP na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa na Câmara Municipal de Sintra enfim em vários sítios que tem tido ao longo dos anos várias acusações de incumprimento por exemplo dos descontos dos trabalhadores à segurança social ao atraso de pagamento de salários ou não pagamento de salários inclusivamente o Ministério Público tinha já acusado esta empresa em 2014 por ter lesado o Estado em mais de 5 milhões de euros e portanto quem fala de Ambiente e Jardim e neste caso específico porque era a empresa que estava aqui a operar no caso da CP fala em muitas outras empresas desta área e também da área da segurança por exemplo onde este tipo de problemas são absolutamente recorrentes e portanto aquilo que nós temos e isto é fruto de várias décadas da utilização deste recurso ao outsourcing temos o Estado a criar na verdade um estatuto de segunda categoria para uma parte daquilo que deveriam ser considerados seus trabalhadores até porque falamos em muitas matérias de pessoas de trabalhadores que estão nos mesmos locais durante quase 20 anos ou mais de 20 anos alguns vão mudando as empresas que têm os seus contratos sempre sujeitos a esta precariedade e a esta indefinição sobre a sua própria vida apesar de trabalharem sempre nos mesmos sítios e estamos a falar sempre de organismos públicos ou de empresas públicas e de facto temos um problema e portanto não podemos concordar com a visão de que não existe nenhum problema em recorrer ao outsourcing da maneira como o Estado neste momento está a recorrer porque claramente existe e aquilo que se passou com o ambiente e jardim no caso da CP e da IP é apenas um exemplo especialmente nos últimos tempos que temos tido relativamente a esta situação e portanto não podemos não olhar para um problema óbvio que está aqui em frente a toda a gente e de facto aquilo que nós temos tido é que apesar de supostamente ou em teoria empresas com irregularidades eventualmente não poderem candidatar-se ou não poderem ganhar determinados concursos a verdade é que elas continuam mesmo empresas com irregularidades continuam a prestar serviços nomeadamente para o Estado e para serviços públicos e portanto tem que haver de facto aqui uma forma de acabar com este problema e não é dizendo que independentemente de ser outsourcing ou não não há problema nenhum e está tudo bem isso não protege de facto os trabalhadores mas acima de tudo e noto aqui uma diferença relativamente à sua intervenção e à intervenção que ouvimos ontem por parte das infraestruturas de Portugal de que admite que de facto estamos a falar de serviços importantes para o normal funcionamento da CP isso para nós é muito óbvio sempre foi muito claro aparentemente para a infraestrutura de Portugal não era bem assim mas para o senhor engenheiro Nuno Freitas é e ainda bem porque de facto tivemos aqui uma situação em que os comboios poderiam ter parado caso não se tivesse resolvido este problema o que nos dá logo aqui um indicador de que talvez estes trabalhadores não devessem estar em regime de outsourcing e portanto aquilo que nós queríamos perguntar além destes na verdade considerandos e a posição que o Bloco de Esquerda tem sobre este caso foi bastante conhecida fizemos perguntas ao governo ao longo deste processo porque consideramos que de facto tendo esta situação começada em maio e neste momento apesar da mudança de empresa e da transmissão dos trabalhadores há trabalhadores que continuam sem receber aquilo que não lhes foi pago durante os dois últimos meses subsídios de férias uns receberam outros não receberam valores diferentes e portanto existe aqui uma situação que tem que ser acautelada e a pergunta que fica também porque creio que ainda não tomou este esclarecimento para percebermos se há alguma diferença entre o que foi feito na IP e o que foi feito na CP se foi assegurado neste novo concurso que os créditos vencidos e portanto aquilo que é devido aos trabalhadores está acautelado para ser pago e se sabem ou se contemplaram neste próprio contrato quando é que esses valores serão pagos aos trabalhadores e às trabalhadoras referiu que foi feito o pedido para antecipar o pagamento do salário de setembro mas faltam os restantes que estão em atraso e portanto perguntar se por parte da CP houve aqui alguma indicação às novas empresas para num prazo limite estes valores serem pagos e quando é que eles serão pagos e voltando ao considerando inicial perguntar também até considerando algumas matérias que disse que de facto consideram que estes são serviços muito importantes para o normal funcionamento da CP se consideram que há a possibilidade ou não de haver aqui uma alteração estrutural de fundo sobre a forma como se olha para este tipo de serviços que são fundamentais para o normal funcionamento da CP isso para nós é que seria extremamente importante aliás temos feito temos batalhado muito para que esta lógica de outsourcing que é completamente bizarra especialmente quando nós falamos de serviços públicos tenha o seu fim sabemos que inclusivamente o governo não quer terminar com esta lógica que prejudica os trabalhadores mas perguntar se existe aqui alguma ideia por parte da CP de formas de de facto podermos começar a olhar para estes serviços essenciais ao funcionamento da empresa e portanto ao seu trabalho central se de facto existe o equacionário de ultrapassar este recurso ao outsourcing e podemos passar a ter de facto estes trabalhadores porque muitos deles em algumas em algumas estações onde nós também estivemos presentes estavam na mesma estação de comboios há pelo menos 10 anos e portanto não tem sentido que não não sejam trabalhadores de uma empresa para a qual na verdade sempre trabalharam e portanto essa é que é a grande questão além da garantia de que aquilo que está devido aos trabalhadores estará pago o mais rapidamente possível e de que haverá aqui uma segurança para o futuro da situação dos mesmos obrigada Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputada Sr. Engenheiro Nuno Freitas 7 minutos Nas notas que eu tomei portanto relativamente a empresas estas irregularidades destas empresas e irem concorrendo nós estamos completamente de acordo portanto nós censuramos fortemente todas estas irregularidades que acontecem infelizmente nós temos que cumprir um contrato um código de contratação pública este código de contratação pública é cego muitas vezes e nós sabemos que temos empresas que vão que vão que se vão mantendo no mercado em que vão mudando de nome e depois aparecem como uma empresa nova e a CP como é óbvio não pode não tem condições não é uma entidade policial tem que seguir as regras da contratação pública porque a seguir se não as segue o concurso é empurguenado e por aí fora portanto nunca há a CP andar a escrutinar estas ilegalidades o que acontece é que todos os contratos estão sujeitos à apresentação de documentos de habilitação da empresa para executarem o trabalho de acordo com o que vem no Código de Atuação Pública nomeadamente se tem a situação com a soberança social regularizada se tem a situação com as finanças regularizada etc e a partir do momento em que estes documentos são apresentados à CP a CP não tem outra alternativa se não aceitá-los e considerá-los nas avaliações que faz sob pena de impugnações de processos etc etc portanto quanto às irregularidades estamos completamente de acordo é realmente difícil com este regime de contratação eu posso dizer que se não existisse esse regime de contratação e se fosse numa empresa com uma autonomia completamente diferente não estou a dizer que critico o Código de Contratação Pública em todas as suas vertentes mas se nós se desconfiamos que há ali qualquer situação realmente é uma situação de irregularidade apesar ou que é um contrato que nos vai correr mal podemos poderíamos perfeitamente optar não este fornecedor não serve aliás nós em muitas situações podemos fazer isso porque temos avaliações de fornecedores e pômos os fornecedores de parte imediatamente quando temos razões para ter fornecedores de parte quando o fornecedor nos aparece completamente novo com uma fachada completamente nova a CP não tem outra alternativa nós temos esta situação não é só na limpeza é em muitas situações em que nós do ponto de vista técnico queremos comprar um motor para um veículo e sabemos qual é o motor que nos vai dar problemas ao longo de 30 anos do seu funcionamento e temos que lançar um concurso e muitas vezes acabamos de ficar com um motor pior que o velho quanto ao facto de isto ser um serviço indispensável claro que sim este serviço é um serviço indispensável para o funcionamento da CP como são outros mas a pergunta é qual é o limite que podemos fazer aqui qual é o limite para o outsourcing se este é realmente um serviço que deve ser internalizado como eu disse conheço empresas onde este serviço está internalizado e funciona bem também também conheço isso em contextos completamente diferentes do nosso e isso é uma situação que a CP tem vindo de equacionar como é óbvio e a prova disso é que este Conselho de Administração integrou a EMF na CP todas as empresas e pronto e aqui entramos numa situação em que nós temos que perceber quais são as urgências e o que é que é mais urgente e acho que todos acordamos que a CP dominar completamente a sua área de manutenção é absolutamente fundamental e começamos por essa integração da EMF na CP não é preciso ir muito longe todas as empresas de caminho de ferro que estão no longo prazo controlam de forma absolutamente completa a área de manutenção e ainda não precisamos ir mais longe vamos a Afertagos e Afertagos integrou ou integra completamente a sua área de manutenção e a Medway que agora iniciou um serviço de mercadorias integra a sua área de manutenção e está a desenvolver e a internalizar e integrar verticalmente a área da manutenção na sua atividade e a CP fez exatamente a mesma coisa portanto isto para dizer que isto é efetivamente uma discussão que é importante é uma discussão que não se pode fazer também de forma leviana e tem que se perceber e precisa da sua maturação tem que se perceber se realmente há ganhos de eficiência e se há ganhos de qualidade no serviço tendo a empresa integrada na CP ou tendo a empresa a trabalhar fora da CP porque há muitas empresas multinacionais de limpeza que funcionam muitíssimo bem nós vamos por esse mundo fora e vamos a um aeroporto de Frankfurt e tem uma empresa a fazer a limpeza de outsourcing que funciona bem nós vamos a uma companhia de avaliação e funciona bem portanto é um assunto que merece a sua reflexão como é óbvio e é preciso conhecer o impacto dessas decisões depois na estrutura e na organização e na gestão da CP porque depois estas coisas requerem também outros pormenores e outras e alguma especialização que a CP não tem e que teria que adquirir nestas áreas mas em todo o caso a CP como qualquer empresa tem acionistas não é? e a última palavra é sempre dos acionistas relativamente a estes pontos de qualquer maneira aquilo que eu gostaria de dizer acionistas que neste caso o acionista da CP é o Estado de qualquer maneira aquilo que eu queria dizer relativamente a isto é que isto são assuntos sem serem convenientemente analisados e eu volto a dizer que este não era um problema que a CP tinha portanto este Conselho de Administração não avaliou esse problema dedicou-se a outros que estavam com mais impacto na qualidade do serviço que vinha a ser realizado portanto a CP não analisou profundamente este problema portanto eu também não quero em numa sessão desta natureza dizer não isto é o melhor isto é o pior por simplesmente digo não avaliamos não sei não estou em condições de dizer o que é melhor porque como disse conheço situações em que funciona bem de uma maneira conheço situações em que funciona bem da outra conheço situações em que funciona mal de uma maneira e conheço situações em que funciona mal da outra portanto é um tema Terminado por favor Terminei Muito obrigado Terminamos assim a primeira ronda não tenho inscrições para a segunda pelo que julgo que terminamos então a audição ao senhor presidente da ou ao senhor presidente do conselho de gestão da CP Sr. Engenheiro Nuno Freitas bem como o Dr. Boris de Oliveira queria naturalmente agradecer em nome de todos nós esta presença mesmo que digital e naturalmente os contributos e os esclarecimentos que nos trouxeram Muito obrigado e bom trabalho Srs. e Srs. Deputados Muito obrigado e bom dia e bom tarde a todos Obrigado e bom dia bom trabalho Srs. e Srs. Deputados nós seguimos já de seguida com a nossa reunião ordinária que está marcada para as 13 com a sua beirschis e eu achei uma a